Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da medida provisória 871 de 2019. Ela foi editada e agora, na sexta-feira passada, dia 18, ela passou a vigorar e trouxe algumas alterações aqui para o INSS, né? É a chamada do pente fina do INSS. Vou apresentar para vocês, o meu nome é Isadora Releiro Pelegrino e eu sou advogada aqui no escritório Agostinho Pelegrino Advogados Associados. O escritório aqui em TAPES fica na Avenida Borges de Medeiros, número 333, e também é localizado nas cidades de Camacuã e de Sentinela do Sul. Então, essa medida provisória, ela veio com o objetivo de combater fraudes e irregularidades nos pagamentos de benefícios previdenciários, né? Ela visa instituir programas, ela institui programas de revisão, programas de análise de benefícios e ela cria novas regras para a obtenção de alguns benefícios. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os programas que foram criados e a alteração que trouxeram nos benefícios por incapacidade. Então, o programa de análise de benefícios com indícios de irregularidade trata-se de uma análise feita internamente pela INSS. Ele avalia se tem algum indício de irregularidade do benefício que está sendo pago e aí, então, ele envia uma carta para a pessoa, alguma forma de intimação, o cidadão vai receber essa informação, vai dar uma assinatura e a partir daí ele tem 10 dias para apresentar uma defesa de justificar porque o pagamento do seu benefício não é ilegal e não é irregular. Depois disso, vai vir a ter uma decisão do INSS que cabe recurso no prazo de 30 dias. Após essa decisão, se ela ainda assim for por caçar o benefício que esteja em vigor ou a aposentadoria, cabe a medida judicial, cabe procurar um advogado da sua confiança, defensoria pública, alguém que atue na área, para que possa ir atrás dos seus direitos e entrar com uma ação judicial competente para reverter esse quadro. O outro programa criado é o de revisão de benefícios por incapacidade. O que acontece? No auxílio-doença, quem está recebendo e não teve determinada ainda a data de cessação do benefício, vai ser submetido à nova perícia, se a última perícia tiver sido feita anteriormente aos seis meses atrás. Então, quem fez perícia dos seis meses para cá, por enquanto está tranquilo, não tem problema. Quem não tem data determinada para a cessação do benefício e fez a perícia anterior a seis meses, vai ser submetido a uma nova perícia. A aposentadoria por invalidez, quando ela estiver em vigor e não tiver indicação de reabilitação profissional, ela também vai submeter o cidadão a uma nova perícia, a uma nova avaliação para ver se persiste os argumentos que o levaram a essa concessão desse benefício. Uma mudança que teve com essa medida provisória é que, antigamente, com 55 anos, se a pessoa estivesse recebendo aposentadoria por invalidez, ela não era submetida a uma nova perícia. Agora, a medida provisória alargou para 60 anos. Então, até os 60 anos, a pessoa pode ser submetida a uma nova perícia, se não tiver sido feita nesses últimos seis meses. Legenda Adriana Zanotto